E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rimas Flow HD, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal. Rimas Flow HD, né rapaziada? Então, eu já tô fazendo hora demais, então bora reagir a essas batalhas absurdas com muita punchline, flow e muito bate e volta insano. Bora! Mas, eu entendi que a sua postura te comprometeu, minha postura não me comprometeu, eu ainda sou o Breno, tá beleza? Vem punch, vem flow de Detroit, eu sou uma caixa de surpresa. Hoje em dia, eu me adaptei, sem maldade, mano, eu sou um andarilho, falou da corrente, hoje eu tô com tanto brilho, que eu ofusco esse brilho. Eu não era o cara do amor sem fim, então eu sou o amor, você é o amor, sempre o amor, sempre espera isso de mim. Uou! Tá ligado? Você é um baba ovo, quando eu comecei era o amor, hoje eu sou o amor, daqui uns 10 anos eu sou o amor de novo. Uou! Eu estava na chave de novo e largou as suas imagens de suporte, você era o amor, até bater de frente com a morte, que na verdade é o Breno, você não entendeu a canção. Se eu colocar um capuz e ter uma coisa, você vê a personificação. Personifica a canção, sem maldade, vai pro calar doce, não se engane, eu sou a Shinigama, eu porto mais fome no bolso. Você tá entendendo? Essa é a parada, parceiro, não sei se você entendeu, não era o Brenos inteligente, agora é corrente, o que que aconteceu? Você é o Shinigami, não se engane que o Brenos faz front line. Shinigami, sabe Shinigomes, Brenos te mata no Detroit Shinigami. Você não sabe o que eu vim fazer assim na levada, o seu Death Note, você só mata alguém quando lança a decorada. Você tá entendendo? Você é o mesmo Brenos, acredita que ainda fala umas loucuras e mesmo sem ninguém entender eles ainda. Você tá ligado? E mais improvisada, aprende a organizar essa porra, porque isso aqui não mudou nada. Não mudou nada, nem é mais besteira, é as mesmas assim, mas vem no MC, é a mesma sujeira. Você não entendeu, você tá sem ideia, dizem que um louco bem inteligente é aquele que contagia a proteia. Maneiro, maneiro. Eu vou rimando agora, eu sou absoluto. Várias pessoas odeiam geral, viu, Barreto Emanuel Eu amo todo mundo Antes de qualquer coisa Vai ser eu te amo Entendo que você já me viu chorando Sabe o que eu tô passando e sabe do que eu passei Então vai ser uma honra botar pra você que eu me superei Muito bom, meu, que você se superou É isso mesmo, desde o momento o clã respeitou Você, eu sei, te ajudei que tava mal E o máximo respeito é hoje te dar um pau Demorou, vamos ver se você vai fazer alguma coisa Você vai ficar me olhando parado igual trouxa Você me viu chorando, aí vai acontecer Hoje os papéis se trocaram e eu faço chorar você Então você vai me fazer chorar E sendo meu parceiro, depois você vai me ajudar Um dia quem chora, você nem vai poder chorar Vai chegar a minha vez, porque o mundo vai te dar Tá girando, tá girando faz tempo, você tá se atrasando O mundo tá girando, não, seu mundo tá parando Enquanto o seu só caminha, meu mundo tá capotando O mundo tá capotando, nem tava Agora caputou que eu tô rimando Realmente, às vezes eu tô me atrasando Melhor atrasar meu lado do que o de outro humano Eu prefiro de outro humano Que eu choro meu choro e eu sei o que eu tô passando Se quer atrasar o meu, eu vou ser verdadeiro Pra minha mãe não chorar, faço a dele chorar primeiro Mas sua mãe te respeita e admira seu corre Ela viu que você não tava só de corre Lembra uma coisa, ela tá vendo o seu corre A mãe do que mata chorar mais do que a do que morre Batalha surreal, rapaziada Sinistra, hein? Óbora Deixa o like, hein? Bora Suas pernas vai tremer na minha frente É um prazer, oito preto na final Só que hoje o branco vai dar ré na sua mente Só que na batalha eu vi que você já deu falha Por isso tá pianinho Hoje você volta de cantinho Como que vai dar branco sendo que eu sou blackout desde pequenininho Então meu mano, você tem que entender Sabe na batalha o clima é de suspense Você falou que as minhas pernas vai tremer Eu nunca tremo as pernas pra MC Guarulhense Você é blackout desde pequenininho Mas tá tudo bem por um momento Só que eu não entendi esse argumento Que você foi embranquecendo e foi em que forma o tempo Não tem problema, tá tudo bem Mas cê sabe que eu faço meu free Antes de ter localidade Antes de ser Guarulhense A gente é um MC A gente é um MC, sim E de verdade hoje eu tô do fim Você até falou, mano, que ele embranqueceu Como assim? O nego chucro não tem branco assim Só que de verdade eu vou matar Agora tá ligado, cê pede pro Mauro Henrique Até porque meu mano é o tio do nego chucro E hoje cê acontece o quarteto dos nego chique Eu não quero saber quem é branco ou preto Eu quero saber quem de verdade fez o seu free Eu quero saber quem de verdade no dia que tava chorando Pegou o microfone e decidiu sorrir Eu quero saber quem tava correndo E não parou de correr mesmo quando foi cair Sabe por que que o meu nome, mano, é branquinho? Porque você é caneta, minha função é corrigir Se inscreva no canal e deixa o like, só bora Conhecem corte Vocês não são tartaruga, mas não é destruidor O Basque é o roteirista e hoje seu filme acabou Isso não é fantasia, essa é a demanda Isso é coração entregado pela Fernanda É as tartarugas mesmo, seu Loki E a mais desacreditada hoje é o MVP da Ragnarok Mas não precisa citar o nome de uma pessoa que já faleceu Pra você ganhar só faz o seu verso, mano, porque eu tô fazendo o meu Já que você é tartaruga, o seu arrombado Na guerra dos canudos, tartaruga morre engasgado O que é falecer? O que é morrer? Parceiro, eu mudei a ideia de ganhar e perder Nós falamos da Fernanda, pois isso é exaltar Você quer conhecer a fé? Então olhe meu olhar Para de querer surfar na tragédia, pra tentar ganhar a morte Eu concordo, o desacreditado vai ser MVP da Ragnarok O desacreditado, o que tava no chão Que não tem a mídia que merece mesmo sendo o maior campeão Eu não posso falar de alguém que faleceu É por isso todo destroço Só que é a minha vida, então eu quero, eu devo e posso Posso falar o que eu quiser Essa é a beleza Suja o mar que quem te cobre é a mãe natureza Jamais, por isso que eu vou te falar Eu vejo isso no seu olhar e sei que a Fernanda que assiste de lá Mas aí Fernanda, você não entende o verso vagabundo? As suas tartarugas ninja tão usando o seu nome pra ganhar nesse segundo Fernanda, eu tudo posso Usamos o seu nome e você não usou o nosso Ou seja, eu sei que você deixou um negado É como Jesus Cristo, eu morri e está consumado Ai, 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 ai Eeeeeee Vombo, fombo, grato Agora com o odor na final você vai ficar no chão No chão Porque todo mundo podia analisar que você está na contramão Você acabou de passar e não te via ter passado não Acabou de ganhar o terceiro round do carro Mandando um more round exim de vacilão Porque eu acabei de ver, julgando o corre do próprio irmão É da hora quando não é, você que tá sujando sua mão Ganhar uma batalha falando sobre monetização Depois dessa batalha vai criar o seu canal, porque aqui ninguém vai ver uma reação Porque o patrão vai ter que bater em você, tá ligado meu parceiro que você foi vacilão E agora é bom você aceitar que você se encontrou na maior situação É a maior boqueta da sua vida, que a sua alimentação é comer na minha mão Então pode vir que eu tô com fome, você é o vacilão Já que é o maior problema da minha vida, é o quão rima a sua não é a solução Então é isso mesmo que agora eu vou te bater, por isso agora mano sabe que você se prepara Eu bato no jurado que fazia a reação, você assistiu aí e pegou o papel do cara É isso mesmo, analisando a batalha mano e vendo a minha ponte, você já não se garante Por isso que agora mano eu vou mostrando que você é irrelevante Eu sou iniciante, te bato nesse instante, agora nem meu mano Por isso que eu sei, e eu já vou avante Já que é pra analisar round do Prado, todos eles são assim Tem só uma punch, mesma terminação Resume a pica do que você, falando de matar ou de morrer E na verdade mano, quando você ganha, geralmente tem uma pica na panela pra você Só que longe, isso não vai ter Por isso, hoje nós conversa Eu cansei de perder em final Batalha sinistra rapaziada, batalha sinistra hein mano Batalha sinistra Que hora certa, mas eu vou provar que hoje é hora incerta É relógio, é ponteiro, quem diria, hoje tá fudido eu não erro na pontaria Não é, a gente também Por isso que eu faço o verso e mando bem A gente pode perder ganhando o Dúlio V Cê tá perdendo tempo só de rima contra mim É, só de rima contra mim E você perde tempo de rima contra mim Aí parceiro, é sem demora Rap é compromisso e nesse compromisso eu não perco a hora Mas tá sem sorte Cê não perde a hora que é a hora da sua morte Por isso mesmo que essa é incensatriz É atrasada, mas na hora certa eu vou matar vocês Blá, 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 eu componho Hora da sua morte, hora que eu piso em cima do seu sonho Ah, tá achando o que ser fudido Hoje eu amasso chaveirinho favorito Piso em cima do meu sonho, tudo bem, eu sou ligeira Só assim pra dar um salto na sua carreira Não vai entender, então demonstro É o relógio do Ben 10, mas ativei o bando monstro Tá improvisado, então ativa quatro passos, cê leva quatro porrada Aê, eu vou chegando, verso eu já fiz É que eu sou inteligente, eu tô no pique do alien x Yeah, 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 não entendi, mas tudo bem Que eu faço free, ele fala quatro braços, não é inteligente Vai tomar no cu de quatro formas diferentes Relógio do Ben 10, XRL8, sai correndo com seus pés Ativa o monstro, comigo cê não aguenta Vem com seus quatro braços, eu tenho a massa cinzenta Só que não tá usando, por isso mesmo que agora cê tá apanhando Pra cê não entender, que você tá sem sorte Nós quatro se uniu e juntamos o Megazort É sério, você não mandou uma rima nova Cê chega atrasado pra agora tomar uma sova Se acha o melhor no sentido estético Porque eu sou o portento fantástico e você é patético Não rima nada, pode tentar Que ouça o monstro que vai voar na jugular Cê trouxe eles, cê deu sua vida Eles viraram no Power Rangers e aceitaram chiquititas Não vai além, se é chiquitita sua mente ela mexe bem Por isso mesmo que você já para no chão O Lil V especialista em vacilação Pra cê não entender, que cê é animal Eu cheguei atrasado porque o melhor vem pro final Pra cê entender, que aí mais cancara No final o tic tac tá batendo na sua cara Tic tac é um caralho, meu mano é sem caô Vai precisar de tic tac pra anestesia dor Tá achando o que? Capacho Esse palco aqui é muito alto e seu talento tá lá embaixo Mas não ganha um round, talento embaixo Porque eu vim do underground Por isso mesmo que eu rimo no instrumental Sou underground, não preciso fazer você de degrau Sou underground, mas eu faço rima de Detroit Eu sou a Maria, sou a rainha do tic tac Se achar o melhor aqui na norte Esquece aquele aplicativo no pescoço, vai só corta Falou de tic tac na trilha Lá que eu tô pagando as contas da minha família Por isso mesmo, entende a poesia Não fala do meu corre que nele cê não sabia Palmas pra ela, meus parabéns Ela só conseguiu correr, crescendo nas costas de alguém Cê precisa de costas, se prepara Minha palma é diferente, em vez do mic é minha palma, vai na sua cara Nas costas de alguém, fala pra Maria Se não fosse o Samuel, ninguém nem te conhecia Esse é o MC, quem não encaixa na base? E o Liu vi conhecido por morrer em primeira fase Black Panther, essa batalha não é nova Cê perde pra mim desde o Ana Rosa Por isso que a situação já fica gostosa Você acha que é bom, mas Eu já matei o Flow de Bumpep em 2020 Toda vez que você me trova, mano Cê toma uma surra, para, Levinsky Você é fraco, parceiro E eu não tô entendendo A batalha começou Esse cara se doendo Tá batido, ela tá perdendo Hoje cê tá se fodendo Bandeira é o caralho E quando é leão, você sai correndo Vai deixar, pai Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, base 3, 2, 1 Levinsky, hoje na noite eu vou te bater Quando o Bandeira cantar Esse ainda vai correr Cê fala de leão, mas eu te matei no palco O leão sou eu, porque minha juba tá pro alto Você tá perdendo Fez esse seu flow cansado, só desenvolvendo Por isso eu faço rima, não se esqueça E quando o Black Panther rima A plateia bate cabeça Vai deixar? Ele quando rima chega na batida e faz assim Parece um Schuller falando Vem gritar pra mim Só que na minha batida Escutei Marechal Não preciso pedir barulho Eles faz porque é real Eles faz porque é real Eu tô no instrumental Por isso nesse fase Você vai passar mal Cê fala que eu sou Schuller um momento Porque aqui é o rei de o H E o rei do entretenimento Quero que se foda Esse que é o baile Você pode ter certeza maluque Agora eu vou rimando Se quiser eu posso rimar tem braile Porque na batida Cê não faz nenhum detaile Em porra nenhuma Eu sou a rainha do Freestyle Não! Cê não é a rainha do Freestyle Você é a rainha que só toma punchline Porque cê não tem rima no Hebron Aqui tá o rei de Wakanda Com o rei de Speedflop Mas Tá ligado? Manuque, agora eu vou rimar no Doniçu Que na batida eu vou dizer Cê esteja maluque E você que tá panguando Até porque Na minha frente cê é menino Quer vir com Speedflop Deveria ter chamado Lino Então vem comigo Eu tô brincando Meu manoque Eu já chego rimando Agora eu vou te bater Você se levanta Com certeza improvisada Com certeza eu vim te bater Você falou do Lino Não tem improvisada A rainha do Tio Lala Na minha frente não é nada Aaaaaaah Feeeeee Você botou seus dreads pra jogo Mas se você tá achando que cê ganha no Blackout E no nobre cê tá louco Sabe por que eu sou tipo jogador Não vai ter como tua rima nas seca Tu vai ganhar de nós depois dessa boa Você vai sair careca Ele não sai careca Porque eu sei que ele é resistência Forte Como o moleque da minha quebrada Eu sei que tu é resistência Corte É o que eu dou no seu pescoço Mas cê sabe que eu vou até amanhã Se você tá atrás da lourinha Não posso fazer nada Ô Tarzan É E eu entro nesse beat Olho nos seus olhos E a verdade Eu sei que quando a gente tá aqui Representando a nossa cidade Muito verdade Só que na minha frente Agora cê vai perder Muito obrigado mestre Por cê ter me ensinado Eu vou usar Eu aprendi com você Aprendo já com você Você sabe que agora tô improvisado Logicamente aprendo com pênis O melhor de Guarulhos Tá brontando do lado Vocês de perola no seu pescoço Só que cê é inteligente E essa porra é pirata do Caribe Perola negra te amassando Mas a frente Amassando na minha frente Mas eu percebi que a fase não passa Você é igual perola negra Eu te coloco dentro de uma garrafa Você disse que eu sou seu mestre Realmente eu sou seu sensei Eu te ensinei tudo o que eu queria Mas eu te ensinei tudo o que eu sei Esses caras é hipocrisia Cê falou de pirata Seu som é pirataria E quando eu tô rimando Tudo vai pelos aires Pirata eu sou de maia E na verbo sete mores É, entendeu que eu corto Feito um canivete Eu sou pirata nos sete mares Me deram pinça Vou pintar o sete Mas você vai perder Sabe por quê? Mano, você é um temente Me carangelo sua amiga Para sentimento E esse cara me controla propriamente A própria mente É por isso que eu percebi que não é possível Você sempre tem sabão da rima Mas eu percebi que isso é inadmissível Eu não coloquei o dead pra jogo Eu tirei o bucket E isso é incrível Eu só boto os dead pra jogo Quando a porra do oponente é de nível Batalha sinistra, rapazadinha Surreal Bora Magrão versus guri Deixa o like E se inscreva aqui no canal Como se fosse uma faixa Mano, eu sou o urso Que tá metendo marcha Relaxa Pode crer, meu mano Mas agora eu também sou um urso na marcha E quando eu rimo Eu garanto que eu tenho muito mais Do que minhas fé Eu não tenho um carro Mas eu me garanto No automobilismo do meu pé E se você tá metendo uma marcha Engata a segunda E não der ré Mano Boa Boa, mano E aí O bagulho é louco Quando nós tem que encarar os fatos Deus tá criando o mundo em seis dias Eu amasso com uma rima Eu sou o crato É, então suba no Olimpo Pois eu só vi o sujo Falando do mal lavado E achando que é foda Sem perceber que era só um marujo Não era o capitão do navio Por isso agora você resiste Então me chame de barba negra Morrendo em pé O Ompis existe O Ompis existe E meu parceiro A história, mano Vai ver ser bem triste Porque sua referência foi boa Mas minha rima que te espanca Quem morre de pena É o barba negra Meu parceiro é o Barba Branca Só bora Só bora Magrão e guri Tão animando muito, hein Bora Eu sou o prodigio supernova Usando sempre o meu neurônio E eu tô aqui me indicando Pra cada em lugares Que eu não fui feito Sem demônio E sem fruta Se você não entendeu Esse é meu jogo Pode ir pai Eu não sei o que tá acontecendo Na história Eu já tô morso Esse plateia pegando fogo Rápido No ambiente Eu sou uma mariposa Da vinte pudim Como se fosse uma raposa Você é a raposa Você falou Meu aliado E se é nobicão Da para dentro Do seu lado Eu não quero mudar sua mente Apenas te ensinar Esse é o suficiente Você saiu da tumba Oh, 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 oh Hoje eu mato o moleque Fazendo o passeio para o Oh, 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 oh Nunca sento para Oh, oh, oh Isso é trap, trap Você vai perder Não foi um homem Foi moleque Só que você não fez rap Não tá perante o pês Quem nasceu para o homem Vai nascer pra ser Moisés Oh, 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 oh 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 Viva de 3, 2, 1 Viva! Você tem certeza Você tem certeza Que é um, dois, dez Que você abre o mar Que você passou os pês Antes de você batalhar Eu já tava lá Eu já abri o seu caminho Pra você poder passar Gente, pensa Se eu virou pra quem Se eu falo de caminho Mas eu vou saber de vocês Já que eu sou mais ex Eu vou do seu veredito Me espante nessa boda É como praga do Egito Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu rimo até segunda Mas hoje você se fode E você se afunda Pois eu sigo Jesus Para a roça e da sua tumba A palavra do milagre Meio pra chutar sua bunda Uau Tá vindo Black Panther Tão rimando muito, hein? Vambora Que eu mandei no primeiro round Vai ser o soco Vai ser Se eu me entende Olha a obra Troquei o meu card A deda que tem Olha a cobra Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh É Você me tocou Olha a cobra Na improvisação Igual na festa junina Fogueira de São João Porque eu tô botando ao fogo Olha a cobra Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa Porque eu tô vindo Vai te matando Ou seja Lua na rosa Na aldeia Na leste Na norte Você entende É diferente Te mato Eu sinto eles Eles são boda Proceder Eu sinto Black Panther No pleno Eles são minha referência Eu nunca vou citar você Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh As mina da favela Meu público-alvo é qualquer um Que eu possa até mudar a mente Mesmo que seja um menino branco E que seja otário Eu faço ele e pensa diferente Você entende? Por isso que eu ouço Nego Max Por isso que eu ouço Emicida Por isso que eu ouço Mano Brown Eu não sou o público-alvo Mas eles salvaram minha vida Você escuta Nego Max Escuta Emicida Mas na verdade Você não faz poesia Vocês escutaram racionais O seu filho quer ser preto Isso é uma puta ironia Não é na opção Mas tudo bem Porque não é sobre a raça Tudo que eu tô fazendo É pra te te a mente Não importa quem que vai pisar Aqui na praça Em nenhum momento eu falei isso Eu sei que eu não sou um cabaço Eu sinto meu potencial E que dentro do hip-hop Eu tenho o meu espaço E se você se toma no Brown Você sabe, mano Pede a conta e traz a comanda Se toma no Brown Eu sinto Emicida Te matem na batalha E tu porra Lefante, anda Lefante, anda Realmente eu vou andar E bater na sua cara Por isso mesmo que não importa Eu sou cego Que aprendeu a ver E agora ainda é rara Porque na verdade, cuzão Você pede E eu tiro sua paz Sinta racionais Você não é sagaz Hoje eu vou ensinar Pra esse cu como é que faz Na verdade, você Falou que vai ensinar Esse cu como é que faz Na verdade, eu achei zoado Porque não tem nada a ver Eu sei como é que faz Muito bem o improvisado Porque já que você sinta racionais Antiprovo que seu peço aqui é fraco Pega e fude cu Eu sinto emicilã É bruta, mas é pica E o resto é buraco Na verdade, você é cu O MC é pica Por isso mesmo que daqui você sai fudido Na verdade, não importa o que você fala De rima e patente você não vai competir comigo Por isso mesmo que você vai apanhar a cuzão Mas tudo bem, essa que é a sessão Eu não vou falar É mais porra nenhuma Tudo bem, você é da hora Eu tava em mal satisfação Já senta que perdeu Tudo bem, mano Eu acho, não sei o que você tá falando Eu não apoio estereótipo Você falou de cu e cu É só uma parte do corpo humano Mas você entende Porque aqui O Tavi chega E logo te arrebenta Quer chamar de cu? Então pode chamar de cu Porque eu sou a saída Daquilo que te alimenta Nem com essa peita Você consegue ser real Se tiver rima, me cite Nunca hesite Se você é real Hoje eu venho e jogo a pick Manchester City O rap não manche Senão eu vou citar suas falhas Vou tratar você tipo um carro de esmanche Você sabe muito bem Que hoje em você eu vou passar na valha São dois eixos de suporte Seu rima não é maravilhosa Se espanco no ano, arroz até na noite Mas você vem comigo, mano Só porque eu sou preto, nasci com azar Eu nunca nasci com a sorte Por isso que agora Eu já vou te explicar Que eu tô na pista Eu trouxe verso de diarista Nem com essa peita Eu não sou Real Madrid Eu sou mais Vinícius Júnior Calando todos racistas Ei, eu gostei do seu verso Eu concordo com você Só que sua boca se cala Porque você deu pala Até porque esse Vinícius Júnior Só no TikTok que baila Aê! Pode parar Cê sabe muito bem Meu mano, não vai avante Quando você rima não é elegante Percebe que cê nasceu com azar Quando cê caiu na semi contra o cante Mano, quem é que você não faz, mano? Quem diria? Esse cara acha que faz hoje inteligente Se eu de punk não diria Que a mãe é campeão Ana Rosa quer minha casa É um otário, não é diferente Você gostou da minha guima Mas eu sou sensei É aquele meme E a sua perna treme Você ouve a guima do Black Falando você Vale a cima decorada Por isso que você não avança O seu flow me cansa Você ganhou na minha casa E seu colei aqui Foi pra buscar minha vingança Até porque isso é fato Vai perder para ouvir um bocado Tem potência demais para um MC novato É, MC novato E aí, se eu sou melhor do que você Por isso que o seu mundo desaba O meu só se cansa Meu, não te cansa Já que o man que você faz Se você consertou Toma água Você ganhou buscar a vingança Mas o seu cristal E nunca foi inteligente Você busca a vingança O verso não é bondança É um prato frio Mas com apetite quente Eu tomo água E você toma surra Porque você é um otário Nível precário Por isso que quando você rima É hilário Sua mentalidade é infantil Faz o seguinte truta Volta pro versário Você é melhor do que eu A sua história Só me diz o contrário Mano Mas eu tô batendo Nesse cara Com as construções que eu faço Você nunca que faria Então você vem comigo Que eu já faço de improviso Quando você abre a boca Eu só escuto Pra te faria Meu mano Eu faço Meu garço Quem sano Você não escuta o Ceder Eu acho que você é um Zé O que que tem a ver Minha rima Se eu não alcanço infantil Se essa vida também é Te batendo Você sabe muito bem Que sua rima é merda Por isso Você não foi tiro Por causa da loinha Você se fudou Porque senão Pra que eu só queda Então você calma Só rima é merda Por isso eu vou te engano Você sabe que eu chego Eu embaixo do blazing Onde você tá fudida Porque você acabou de cair No topo do emparecente Na diferença que eu não me mando Tudo mano Pode ter certeza Que eu não vou te dando um M-Gero Até porque mano Pode ter certeza Que eu tô protegida Meu mano E honrando meu terreiro Ele fala só que você Não é maloqueiro Antes de acertar a família Eu vou te acertar primeiro Oh! Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, ei, ei Tem que acertar primeiro Então você calma Eu vou te engano E faço você Sabe ser a lombra Você vai me acertar primeiro Se fuder eu faço isso Quero me acertar O clone da sombra Ah! Eu tô vencendo por isso Eu vou te engano Você sabe onde você vira meu fã É que eu vou juntando Não é a força da amizade E eles cursando junto Ou você vai sair Apencando Ei, tudo bem Só que na batida eu não me acabo Eu te chamo Naruto Eu sou tipo um gorudo Minha rima vai fazer você Tomar um ovo e rabo Ah, ei Ó meu parceiro Por isso que agora é coerente Ele parece que eu faltar Eu te pato de trás pra frente Nossa, fica no norma doura Eu vou chegando monstro Minha rima é duradoura Por isso eu vou batendo Essa rima é minha Eu sou raiz Eu sou Naruto Você porudo MC mortinha Caralho Eu que sou magia Tô panguando Que eu saiba Chegou a três vezes Eu tô rimando Faz de seis anos Só que no final Dito do mano É pra esse prosa Filho do demônio Assassino da aldeia Sou a tribuna Assassino Eu sou o que do da rosa Oh, 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 oh Aça que cê neia louca Cê sabe cena na boca Por isso eu vou chegando Você significa Se ela chegar na batalha Ela vem vendo que atrapalha E ela vem falando Ela se sentando grágio Olha só que engraçado Do show é só peneira Sabe eu sou indigente É vermo o enxer que cê quer Hoje é a Netflix Vem cá no tridente Ele fala de interno Tudo flipa mano agora em pá Só que no final Dito do ano Eu tô de plano Só que eu tenho certeza Que não é drogas que vou lhe matar, falou de inferno, isso que você disse, conheceu o inferno do fã de carlona na rosa, esse inferno da Lewinsky. Da hora o primeiro ouve suas rimas prontas, mas aqui você vai sair igual uma barata tonta, eu faço de emprestar e não faço a parada pronta, quer ter flow e métrica, a truta você não tem, então você compra, porque por enquanto eu tô fazendo levada e rimas prutas eu tô mandando, deixando minha mente elevada, aí guri, espero que esteja pronto pra me te dar pancada. Então me dê uma pancada, por isso que agora eu falo que eu sou sagaz, e eu trouxe essa essência de massa de pão, porque quando ela apanha garanto que cresce mais, e você hoje não se esquece mais, se você não entendeu, eu mando cante agora pelos dares, entrando em lares, eu vou sair que nem batala tonta, sobrevivendo até as nucleares explosões, tocando nos corações, mudando essas multidões, mudando que eu fosse cunhoi. Vou arrancar o seu e outros corações, pra mim tanto faz, você sabe que é um garoto tolo, vai ouvir um bolo, então vou deixar essa massa crescer, que quando ela crescer eu vou arrancar todo o miolo. Sabe bem que eu me imponho, quando eu rimo é medonho, medonho, eu tô pronto grui pra acabar com o seu sonho. Esse é o erro desses cara, que não entende que quando eu rimo é com zelo, coração mais gerado que gelo, quer acabar com o sonho de quem tá vivendo em um pesadelo, por isso que agora você apanha, você não entende, já acabou a graça, pode pegar a sua única fatia desse bolo, mas não esquece de quem que bateu a massa. Eu não esqueço de quem bateu a massa, pelo amor, não vim compor. Você tá no pesadelo, o pesadelo pior é 5 horas da manhã, o despertador. Ei! Você sabe muito bem que eu tenho muita rima de verdade, não rimo pela metade. Tem quem despertador, eu desperto criatividade. É desperta o meu sono, com o cromossomo, por isso é um enrustido. Ó, 5 horas eu canto, nossa, tenho que acordar, imagina eu, 5 horas e nem ter dormido. Entende? Por isso que agora eu vou ter que explicar, tem quem acorda quando o galo canta, e tem quem quem canta com o galo acordar. Uou! 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 Cê tá com sono? Cê tá com sono? Cê tá com sono? Tudo bem? Cê tá com sono? Hoje eu vou botar ele pra dormir. E a cama vai ser o Ana Rosa. Uou! Cê tá ligado meu mano que agora eu faço free? Pra mim você só canta de galo, quem tá cantando aqui é outro MC. Cê tá com sono? Hoje eu vou botar ele pra dormir. Nessa cama, por isso agora, energia emana. Calma, criança mimada, é hora de dormir e só faltou cê colocar o seu pijama. Me chama, você não entende? Por isso que agora, você vai cair. Só não esquece que nessa cama de Ana Rosa, se você olhar embaixo, o monstro embaixo dela vai ser o guri. Uou! É sério truta pelo amor? Eu olhei o monstro no guri, fiquei suave porque eu me cobri com o cobertor. Uou! Cê tá ligado? É rapaziada, é maneiro hein? Só batalha insana que eu acabei de mostrar pra vocês aqui. 35 minutos de batalhas absurdas né? Com muito flow, punchline, bate e volta. Espero que tenha gostado, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários o que achou do vídeo, o que achou do tema. É isso aí rapaziada, se inscreve aqui no canal RimaSoloHD, tamo junto, é nóis, falou! E aí